MÚSICA MÚSICA Halloween 2004 MÚSICA 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 E aí tá a preparação Para o Halloween MÚSICA Nathalie, cabinepezinha, com essas amiguinhas dele. Quem é a Miss América? Quem é você? A Wonder Woman. A Wonder Woman? Ok, ok, eu estou desculpa. Quem é você? Olha você, a Wonder Woman. E você é? Quem é você? Eu sou o Samurai Ninja. Samurai Ninja? Ah, Samurai Ninja. Uau! E aí estão os vários grupos. Esse é o dia. E aí está, mas está tudo certo. E aí está. Tchau. Tchau! 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 E aqui está o trabalho E aqui está o Nuzia O que é isso? 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 Algumas das casas estão muito bem decoradas, olha só isso aí. O que é isso? 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 Muitos... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa! Agora vamos colocar uma loja de... De doces! Dê! O que é isso? Para celebrar o aniversário dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a minha coisa mais linda que ele está, meu Deus do céu. Olha a mami. Chegando os convidados, olha aí, olha aí, os convidados chegando, opa. Tudo bem? Eu estou fantasiado de Tony. Eu estou fantasiado de Tony. Olha. Daniel, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Tudo bem. Você acabou de ter um cookie. Dani. Hello. Hello. There's a white, snow white and a blood. And Eva, over there. Dani's a mummy and Noah's a mummy. Hello. Two mummies. All right. Look at the mummies. Good job, Noah. All right. He's on the best. See, he's a spider. He's crawling. He's crawling. Now, give us a praise by Batman. Batman. To the judges. Huh? Give them a phrase about Batman. Batman phrase. No. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Oh, wow. They're in the back. To the judges. 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 Há um pouco de coisa. Ele está gritando o face. Há um pouco! Um pouco. Um pouco. Um pouco de coisa. A pose para o julio. Isso é tudo. Agora você vai assistir. Nunes! Nunes está acabando de abrir a cabeça!